E se decidiu mudar a forma de ganhar a vida há cerca de 4 anos. Deixou o emprego de carteira assinada para empreender junto com o marido, o chefe de cozinha, River. Eles resolveram abrir uma pamonharia. Primeiro fazia em casa e fazia as entregas, né? No centro, nas clínicas e tal. Aí depois eu resolvia sair do serviço e pra gente pegar junto. Aí a gente foi só tomando gosto, só aumentando. Cada dia mais a produção. E alugamos um ponto, ficou pequeno, a gente mudou para o segundo, aí ficou pequeno também. Aí a gente mudou para o terceiro, agora a gente está fixo aqui. Aos poucos o negócio deslanchou e hoje vendem até 600 pamonhas por dia. Isso justifica o movimento intenso por aqui. É a paixão do goiano. E tem outras delícias do milho, como o cural, que vai muito bem de sobremesa. Eu já tinha almoçado, mas geralmente eu costumo almoçar uma pamonha de sal aqui. A pamonha é um prato tão apreciado que ganhou um dia só para ela. O Dia Estadual da Pamonha Goiana foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado e passa a ser celebrado anualmente no dia 3 de fevereiro. A lei que criou a data prevê que seja realizado em Goiânia o Festival da Pamonha Goiana em comemoração ao início da colheita da safra de milho. Quem gosta de pamonha aprovou a escolha de um dia somente para ela. Vale a pena mesmo ter um dia para comemorar essa delícia de Goiás? Vale, né? Com certeza. E qual é a melhor pamonha? A moda. Além de ser muito apreciada nos sabores tradicionais, a pamonha ganhou novos sabores e combinações. Eu sou goiano e gosto demais de pamonha. Seja de sal, de doce, a moda e com esse cenário rural aqui que lembra tudo da roça, eu vou experimentar uma novidade, viu? Eu confesso que eu não conheço. Pamonha Romeu e Julieta. Ou seja, pamonha com goiabada com queijo. Será que essa receita ficou boa? Vou experimentar. Vou te contar, viu? Fica muito bom. Realmente combina. É uma pamonha de sal com recheio, então, de goiabada com queijo. Pra mim, é novidade. Goiano, que é goiano, aprecia essa iguaria a qualquer hora do dia ou da noite. E a tradição passa de geração em geração. Você gosta de qual pamonha? De sal. Por quê? Porque é bom.